Um dos enormes bairros da Zona Sul aqui da nossa capital, do lado do Boqueirão, do lado do Alto Boqueirão, perto ali do Carmo, por exemplo, perto do Auer, bairro grande e super populoso. É gostoso morar no Xaxim. Eu tenho parente lá, eu sei. É bom, é um bairro extremamente residencial. Tem muito comércio, há muito comércio. E nós vamos te mostrar duas ruas que ficam próximas a um dos principais shoppings da cidade. Ah, então por lá tá tudo bem, Riva. Tá tudo belezinha, asfalto, tudo lindo. Aqui. Nada. Olha essas duas ruas. Elas chamam atenção por ainda serem de terra. E aí gera transtorno, dor de cabeça para os comerciantes, em especial para os moradores. Que chamaram o Balanço Geral e você é assim, né? Você chamou, o povo clama, o BG vai, pede solução e mostra a balança. Do alto, o contraste fica nítido. O asfalto para apenas nas ruas Alfredo Pires Furiati e São Jorge. A segunda é movimentada, com fluxo inclusive de caminhões, que pega um atalho para chegar à linha verde. Já a primeira é sem saída, o que não quer dizer sem moradores. É uma rua bastante movimentada, tem uma empresa ali que trabalha com caminhões, tem muito movimento de tráfego de caminhões. E conforme a direção que o morador quer se dirigir no bairro e mercado, ele obrigatoriamente tem que usar essa rua ali, a rua São Jorge, que também não é asfaltada. Tem moradores muito antigos aqui da rua, a exemplo, a Dona Esther, que reside há 64 anos por aqui. E há 64 anos, Dona Esther, se houve promessa de rua asfaltada, da chegada da civilização aqui na frente da sua casa, que até agora não chegou. Não, até agora não e só promessa. Antigamente a senhora falou que aqui era a área de chácara, né? Se fosse num tempo antigo, tudo bem. Uma estrada de chão, chácara, combina. Mas agora já virou um ambiente urbano, já o asfalto é necessário. Aqui é, porque... Nossa, passa muito carro aqui. Apesar de ser uma rua sem saída, é uma rua bem movimentada. Oésno, estou vendo que o teu carro está limpo, mas como é que é? Dura quanto tempo um carro limpo aqui na rua? Ah, não dura muito não. Como vocês podem observar, ali no fundo tem uma poça de água, né? Lama bastante. E realmente suja bastante a garagem da gente, né? É lama bastante, ainda mais nessa época do ano que chove bastante, né? E é muita poeira também. Eu vejo que você tem dois filhos pequenos, né? Incomoda essa poeira toda para eles também? Para você, para a tua esposa? Sim. Graças a Deus eu não tenho problema com eles de alergia a isso. Mas tem vizinhos que tem, conheço e o pessoal sofre bastante mesmo. Tem que ficar à base de remédio, né? Mas o barro e a poeira não são os únicos problemas desta rua, não. Aqui ao lado tem este terreno baldio, que raramente é roçado, facilmente. Alguém com má intenção pode se esconder ali. A rua também é mal iluminada, né, seu Duílio? Ou seja, é só problema aqui, né? Só problema. Porque a minha mulher trabalha no estado. Ela trabalha no colégio estadual. Ela sai daqui 5 horas da manhã, pôr escuro, ou quem assim, para ir pegar o ônibus lá na Naderoso, lá em cima. Então é um risco que você está correndo. Sai de madrugada aí assim, você sabe que é um matagal isso aqui, em qualquer momento parece um marginal aí assim, para fazer alguma coisa. No último protocolo feito pelos moradores na Prefeitura de Curitiba, com a solicitação do asfalto na rua Alfredo Pires Furiati, eles receberam a seguinte resposta da administração municipal. A Prefeitura diz que cadastrou a rua para inclusão em futuros programas de pavimentação, conforme critérios técnicos e orçamentários. Ou seja, a mesma coisa que dizer que quem sabe um dia haja asfalto na rua, na frente da sua casa. E a Prefeitura diz ainda que neste momento a revitalização da via em questão não está contemplada na lei orçamentária anual na LOA. Ou seja, se não está no orçamento, não está previsto o asfaltamento. É claro que ele não vai acontecer. A gente já está chateada assim, porque olha, quanto condomínio bonito ali, não vocês têm 10 anos de existência, o tapetinho que é o asfalto ali, né? E o nosso com 40 anos pagando imposto e a resposta é sempre negativa. Você sai num raio não muito grande aqui, você tem shopping, você tem a Avenida Brasília, você tem a Francisco Adoroso, você tem o supermercado, você tem grandes, grandes lojas aqui, mas esse pedacinho aqui está esquecido. A gente espera anos e anos por uma resposta para qualquer obrinha, né? Enquanto isso, tem vereador aumentando o salário, votando o aumento de salário, enfim, né? Sempre a população que paga para os políticos viverem bem e a população daí quando precisa de alguma obra, qualquer que seja, nunca tem, nunca tem dinheiro, nunca dá, sempre é demorado, precisa de licitação, enfim, é complicado mesmo. O que nós estamos pedindo não é nada demais, é aquilo que o Estado é obrigado a fazer, né? Então, é tudo o que nós queremos, um asfaltozinho, que roça, que limpe esse mato aqui. E tem um monte de programa, e é Curitiba contra o Saibro, e é Curitiba asfalta a sua casa, e é Curitiba asfalta a sua rua, e é Curitiba põe lá na porta da tua casa, e é, muda o Saibro para não sei o que, programa tem de monte, mas por que essas duas duas não estão? Não estão no mapa? Não estão na Lua, pelo menos, né? É, na Lei Orçamentária Anual, não estão. É claro que nós pedimos um retorno para a Prefeitura. E foi essa a nota que recebemos. A Rua São Jorge vai ser contemplada pelo programa Asfalto no Saibro, que requalifica por completas vias de pavimento primário da cidade. A pavimentação em asfalto vai cobrir 125 metros de Saibro, no trecho entre a Rua Alfredo Pires Furiati e a Octacir Reinaldo Mion. A obra encontra-se em fase de projeto, para depois ser licitada. Além do pavimento em asfalto, a rua vai receber toda a infraestrutura de drenagem, com galerias de águas pluviais, bocas de lobo e meio fio. Prazo? Não, ninguém deu. E é isso que as pessoas precisam saber. Quando? Uma data. É. Quando vai ser feito, todo mundo sabe. Está em fase de projeto. Que vai ser feito, né? Agora, quando? Fase de projeto pode ser... Não, estamos desenhando a rua aqui de novo. Fase de projeto é quando não tem data marcada. Porque ainda tem uma licitação a ser feita. Muito provavelmente só no ano que vem. C. C. Mais um ano assim? Não, né? É o Chaxim. É o Chaxim. Um bairro respeitadíssimo, gostoso, uma delícia de morar no Chaxim aqui em Curitiba. E são 125 metros, segundo a perfeitura. É. Será que vai cobrir tudo o que precisa? Não. São 125 metros. Há 40 anos estamos precisando de 125 metros. Só isso. Então, 125 metros andada aqui no Portão da Riga, onde nós estamos agora. Já dava pra ter feito, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos dar essa dignidade, esse respeito ao povo. Nós vamos continuar cobrando, tá? A nossa obrigação, a minha como apresentadora, a nossa de balanço geral, como a voz do povo, é continuar cobrando. E nós vamos continuar a ter uma resposta do quando. Porque só que vai fazer é bonito, eu posso falar que eu vou fazer também. Ah, eu vou construir um orfanato, quando não sei, tá em projeto. Projeto. É o meu projeto, uai. Eu quero construir um orfanato, recolher crianças de rua, quando não sei. Eu tenho ideia, mas o plano não começou. É, não, eu tenho, eu vou licitar ainda um dia. Isso não é resposta. Desculpa, mas não é. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tchau.